A gente vai conhecer um pouco do trabalho realizado no viveiro da FAG. O espaço acolhe pássaros de várias espécies. Atualmente são cerca de 300 aves. E os bichinhos precisam de atenção integral e cuidado dos responsáveis pelo viveiro. Essa aqui é uma arara canindé que tem um ano e meio. O nome dela é Shrek, que desde que nasceu recebe cuidados especiais. Ele não se desenvolveu perto dos outros. Os outros eram bem maiores que ele. Quando eu retirei ele do ninho, eu percebi que ele estava com artrite. E essa artrite já tinha causado algumas úlceras nas patinhas dele. Ele foi feito um tratamento lá no hospital veterinário, com o veterinário do viveiro. E a gente entrou com fisioterapia nele durante 60 dias e alimentação adequada. E daí ele virou esse xodózinho aqui agora, porque agora ele ficou mais com o convivência com o ser humano do que com a mãe e com o pai. Shrek é uma das 17 araras canindé que moram no viveiro da faculdade Cisgurgas. Desde 2005, o viveiro recebe pássaros de todas as partes. Esses animais, eles vêm do IBAMA ou do IAP. São os órgãos responsáveis pela fiscalização de fauna e clora. E esses animais ou vêm de tráfico de animais, ou maus tratos, ou muitas espécies que o pessoal costuma ter em casa e não pode ter, não tem o registro correto. Então o IBAMA ou o IAP autuam a pessoa e fazem uma doação para cá para o viveiro. O espaço do viveiro é muito parecido com o habitat natural dos animais. Por isso, tem diferença até entre os galhos das árvores. O pessoal de biologia e o pessoal de veterinários trabalham junto para tentar manter o mais próximo possível. Então a gente faz enriquecimento de recinto com eles, tenta aproximar a alimentação o mais natural possível. Mas algumas coisas a gente tem que introduzir artificialmente, que são as rações. A alimentação é muito importante. Ao todo, são 80 quilos de frutas e 30 quilos de ração por semana para alimentar todos os pássaros. E cada espécie tem um cuidado diferente. Tem uma alimentação específica para espécies. Os tucanos têm intolerância a ferro, então a gente não pode dar nada que tenha muito ferro para eles. Então todos têm uma ração específica, mas uma alimentação natural, que são ou folhas verdes, sementes e frutas. As araras recebem sementes de girassol, maçã, banana e laranja picada. Algumas vezes folhas verdes, que não pode ser dado muito. Os tucanos, mamão e ração. E os carnívoros, alguns se alimentam com presa viva. O casal de araras que é em 10, está aqui no viveiro da FAG desde 2005. Eles já tiveram 13 filhotes e no começo desse mês tiveram mais 2. Bom, enquanto o mágico fica ali ajudando na alimentação e fazendo a proteção do ninho, a fêmea fica ali dentro cuidando dos filhotes. Os filhotes a gente vai fazer diferente. Normalmente, com até 3 meses, eu retiro os filhotes da mãe e começo a criar. Só que sim, deu um intervalo muito curto, de uma postura para outra nas araras. Então, para não debilitar muito a mãe, eu vou deixar ela criar um pouco mais os filhotes. Eu vou intervir um pouquinho na alimentação, que eu vou tirar os filhotes e manipular um pouco. Que é bom você manter o animal dócil e dar um suporte nutricional para eles. Mas a mãe vai criar por um ano eles, pelo menos, até ela se recuperar e eles ficarem com ela. O viver é um espaço para que os acadêmicos de medicina veterinária e ciências biológicas possam pôr em prática o que vem nas aulas. A Daiane é uma delas, faz estágio há 6 meses. Eu estou aprendendo várias coisas, alimentação, habitat, eu sei, né, alguns medicamentos que a Ana me passa, alguma coisa assim. E fora o carinho, né, que você pega pelos bichos, né, eu adoro. E até o TCC vai ser inspirado nos pássaros. Até o meu TCC a gente vai fazer um enriquecimento de cativeiro, né, não sei ainda de certo qual é a espécie que a gente vai trabalhar, mas eu vou fazer, vou me especializar em árvores. Pelo visto as aves são muito bem cuidadas. É verdade, os responsáveis e também os acadêmicos que ajudam no trabalho estão de parabéns. Obrigado. Obrigado.